E ontem no bairro Recanto dos Pássaros, após invadirem a residência do vereador, professor Gerson. Os criminosos chegaram ao local com este carro, arrombaram o portão e depois a porta dos fundos. Eles bagunçaram a casa do vereador. Os quartos ficaram assim, todos revirados. Os bandidos ainda beberam algumas cervejas que estavam na geladeira. Eles já haviam separado produtos para levar. No entanto, um vizinho percebeu a movimentação estranha e ligou para o vereador. Pela segunda vez que nós tivemos a nossa casa invadida aqui nesses últimos anos, há pouco eu estava aí na PAI fazendo um serviço, ajudando lá, e um vizinho me ligou simplesmente dizendo que três pessoas haviam adentrado na minha casa e simplesmente haviam deixado o cara estacionado na frente. Nisso eu vim para casa e percebi realmente o portão estava arrombado. Imediatamente liguei para a polícia e a polícia foi rápida, chegou aqui, cercou com a ajuda dos vizinhos e correram aí dentro do bairro, mas com a ajuda do vizinho parece que a polícia conseguiu pegar os três elementos. A ação policial para capturar os bandidos durou entre 15 e 20 minutos. Viaturas cercaram o quarteirão. Os militares tiveram um trabalho para saber onde eles estavam, até que conseguiram pegar os três criminosos. Os militares tiveram um trabalho para saber onde eles estão, e que vão pegar os dois35 é com o que eles estão, e uma nossa produção, e uma terça центрária para saber onde eles foram, e a porta aparentemente arrombada. Os corneis foram deslocados até o local, e ao visualizar as viaturas, eles se evadiram do local, pulando o muro, se esconderam dentro de uma casa em construção. Nós fizemos a vistoria dentro da casa e diligências em volta, até conseguirmos localizá-los dentro do banheiro da casa, onde havia trancado a porta, e obtivemos êxito na prisão dos três elementos, sendo um de Nova Motum e dois de Lucas do Rio Verde, e também da arma de fogo que eles estavam em posse. Eles disseram de onde é esse carro ou o cabo comandante? Segundo, um deles é de propriedade dele mesmo, normalmente eles usam veículos roubados para fazer esse tipo de coisa, mas dessa vez eles foram um pouco mais astutos, digamos assim, usando um carro que não daria para checar a placa, e já vê de imediato que tratava de pessoa de má índole. São todos maiores de idade, e por aqui, pelo jeito, não tem passagem. Exatamente, são todos maiores de idade, mas já disseram que tem passagem pela polícia. Aí nós vamos estar levantando aí quais os estilos de passagem, entregando isso na delegacia para eles estarem respondendo. De onde vocês são? E agora, casinha caiu, como que fica? Nós levanta de novo. Levanta de novo, né? É. Já tem passagem já? 19 passagens. Quantos anos você tem? 19 anos também. Onde que vocês são? Eu sou da Babilônia. Você que é o nome do carro? Você quer ir com o carro? Aguentar contigo? Vocês já são acostumados a fazer esse tipo de química e sorriso? Tenta sair de uma cidade para ir para outra para desprestar? Quanto mais tempo ficar sem falar, mais tempo vai aparecer na TV em sua casa. Vou roubar a casa lá por quê? Não tenho nada para falar para vocês, não. Só para a autoridade mesmo. Para você defender alguma coisa? Não, não tenho nada para falar para vocês. Você é da onde? Não tenho nada para falar para vocês, não. Para quem é para falar, eu já falei, já. Você não vai falar nada, não vai dizer nada? Você sempre faz esse roubo, já tem alguma passagem ou não? Não, não tenho passagem não, senhor. Vou pagar pelo que eu fiz agora. Bem certo dessa vida ou não? Tem vontade de parar com isso? Você trabalha alguma coisa, tem alguma profissão? O que eu tinha que falar, já falei, já.